Fruto de conclusões retiradas de encontros do poder público com representantes de sete regiões de Goiânia, o plano de segurança municipal traça um modelo de construção coletiva. Esse plano foi feito a partir do diálogo com toda a sociedade, com a sociedade civil organizada, com os órgãos representativos da segurança nas diversas instâncias da república, em particular com os órgãos de segurança responsáveis pela segurança do Estado, com a participação da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e com a sociedade civil. Serão quatro prioridades do plano, prevenção, cidadania e cultura de paz, criminalidade, drogas e violência, segurança urbana e integração e gestão. Todas as atividades serão realizadas em parceria com o governo do Estado que está disposto a colaborar. A competência legal e as atribuições de cada um estão muito bem definidas pela Constituição e pela lei. Nós temos espaço para atuação de todas as instituições que atuam no segmento da segurança pública e o trabalho da guarda municipal é muito importante e complementa as atividades da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Técnica e Científica. Junto com o plano, a Prefeitura lançou também uma cartilha educativa contra as drogas. O material será distribuído pela cidade e também faz parte de uma série de ações preventivas no combate a fatores que contribuem com o crescimento da violência em Goiânia.